. Boas malta, Alexandre Matos. Ficando na aula especial. Vem parviar com mais um vídeo. Hoje vamos fazer uma coisa diferente. Diferam. Um pequeno VLOG. VIDEOLOG. VIDEOLOG. Vamos tentar fazer isto de vez em quando. Dar-vos aqui o nosso pequeno feedback. O que podemos fazer de quadro em vez. Exato. Vamos falar um bocinho daquilo que temos andado a fazer. O que é que andamos a experimentar. E o que é que nós queríamos experimentar. Uma pequena conversa de café com vocês. Muito rápida. Eu vou começar pela minha parte. A minha parte? Eu tenho gostado de utilizar bastante o Lancia. Temos. Também tenho. Também tenho. Também tens o Lancia, mas não está aí contigo. Ai pensava que estava a falar de simple. Não. Andando a utilizar bastante o Lancia. Justamente com o simple mode. É um RDA que brevemente vamos fazer um review. Certamente. Temos só a experimentar várias coisas diferentes. Para ser um review mais aos pormenores. Por causa dos pormenores. Porque acho que é um RDA que valia a pena realmente dar essa atenção. Enquanto tudo o que é que estás dando a dizer? Eu tenho usado magma no meu simple. E no S100 ou Dark Horse ou Lembo. Que estou contentíssimo. O Lembo é muito fixe para sabor. Não curto muito o Lembo por causa de uma cena só. Então. Muito cuidado ao passar no algodão. É boa das fungas. Eu vi-me negro até arranjar o setup ideal. Pois. Eu honestamente não deixe-me meter o Lembo. Montagem neste caso. Já deixe-me meter o Lembo. A vapear. Mas montá-lo. Ele mete a bloco em tudo. Já ouvi dizer que há uma técnica própria para o Lembo. Que tem um nome de... É sim. Podes utilizar Pancake. Pancake que o Rip Tripper fez um vídeo. O Barbas. Eu também era o Barbas. Agora sou o Pelano. Mas há um vídeo próprio por isso. Talvez surgirem aí a oportunidade. Se o pessoal quiser. Se vocês quiserem ver uma review do Lembo. Metam-o em baixo. Escrevam nos comentários. Queremos review do Lembo. E nós fazemos uma review do Lembo. Parece bem? Só se vocês quiserem ver um review da cara cara. Do Cláudio. Digam. Queremos um review da cara cara. É um vape muito macio. Não. Agora falando a sério. Pronto. Eu tenho realmente utilizado bastante o Lancia. E agora ando a utilizar bastante muito o Dodge D2. Exatamente. Ando aqui a experimentar várias coisas. E também queremos usar este bloco também para nos dar a indicação do que vamos experimentar no futuro. O que queremos experimentar no futuro. Sem dúvida alguma temos neste momento dois equipamentos que estamos prestes a produzir. experimentar. Um deles é um RDA. O Turbo. Da Tubeco. Portanto é um RDA que vamos experimentar e certamente faremos um dia um review deste RDA que é sem dúvida alguma inovador. É o primeiro tipo de género. Exatamente. E uma Box Smoke. Neste caso é o Cygeli 50W. Ah é para os 50W. Exatamente. Vamos fazer um review certamente de ambos. Vamos experimentá-los. Podemos. Mas também tenho que ter assim vários outros equipamentos. Um deles sem dúvida alguma que é a Smoke M80. Sim. Uma Box diferente. Já há e-mail dos reviews em inglês. Não há nenhum em português. Aquilo deve ter... Pelos bispes têm os seus ques. Mas para quem quer uma Box baratita aquilo parece muito fixe. É. Sem dúvida alguma. Agora realmente o que nós gostávamos é ter um bocadinho a vossa opinião de o que vocês gostaram de ver. Daí serve este vlog e vamos fazer alguns nos próximos tempos. Ah não esquecer do Goblin também. Sim. Um tanque que toda a gente anda aí... Tudo maluco. Sim. O Goblin é bastante bom. E é isto. É um que também eu quero. Eu estou à espera de receber o meu. É isto. Já o encomendei. E estou à espera de o receber porque este momento está completamente escutado. É. Se alguém tiver para aí um partido numa gaveta, pode mandar. Ah sim. Nós dizemos um ok e tal. Sim. Não prometo que volte às mãos do dono. Não tenho elástico, não é? Não é? Não. É. Mas realmente é. Está-me a esquecer muito do Goblin. Do Goblin. Este momento. Já. E ainda haverá muitos mais. Só que uma coisa de cada vez. Sim. Até porque nós temos tido pouco tempo. O pessoal tem reclamado. Tem razão. Vocês. Nós temos tido pouca disponibilidade. E eu vou tirar férias. Para a semana tudo ver. O Alex também vai ter assim um tempinho extra. Agora sim. Agora sim. Vamos ser honestos. Vai haver tempo. Vai haver vídeos. Vai haver tudo. Loginhas. Mandem material. Mandem. Meu pessoal. Vocês particulares. Sim. Mandem material a nós. Nós fazemos reviews. Experimentámos. Dizemos o que achamos. Tudo. Mandem material. Nós experimentámos. Não há problema nenhum. Sim. E certamente vai haver muitas novidades. Bem. Já para a semana. Esta semana. Para a outra semana. Todas as semanas. Todas as semanas. Vamos tentar fazer pelo menos um vídeo todas as semanas. E pelo que nós estamos aqui a planear. Vamos conseguir. Vamos conseguir fazê-lo. Vamos consegui-lo. Ok. Eu tive que acabar com a minha namorada. Porque senão não tinha tempo. Eu acabei com o meu namorado. Também. O Alex e eu. Findámos a nossa rotina. Não era para dizer. Pronto Alex. Desculpa. Quero dar-vos parabéns ao Bruno Rebelo. Bruno Rebelo. Que ganhou o nosso passatempo Fiberfrix. Estou aqui Bruno para ti. Bom ser enviado o quanto ames. Entrar em contactzinho connosco. É para nós. Já entrou. Já entrou. Já entrou. Já entrou. E vou hoje enviá-lo. Prontos. Está prometido. Portanto. Parabéns ao Bruno. Já agora. Por ter ganho o... E parabéns aos outros feitos. Apesar de não terem ganho. Participaram. Parabéns. E obrigado ao resto do pessoal. Muito obrigado. Pá. Tentaram. Acontece. Ganhou realmente Bruno Rebelo. Só comentou uma vez. Foi o que nós tínhamos dito na altura. Mais que comentasse. Mais hipóteses tinha para ganhar. A verdade é que realmente quem ganhou foi o que comentou uma vez. Uma vez. Que sobrevisa. Espero que tenham jogado a ver ao milhões. Que recentemente vai ser alguma coisa de certeza absoluta. Se sair. Olha o Alex. Se sair fica com uma parte. Já está a fim. Também pensámos fazer um leilão da minha careca. Mas como não ia haver licita mas desistimos da ideia. Pronto. Acabaram de voltar à parte do raping. Que isto já está aí para outros lados. Não. Mas pronto. Sem dúvida alguma que estamos a utilizar vários equipamentos diferentes. Eu tenho andado... Eu tenho andado a ideia a rir com equipamentos diferentes completamente. Eu sou mais tradicional. A nível de... 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 Ok? Portanto, há muitos países em França, Alemanha, por exemplo, são países, Espanha também, são países onde há muito pessoal a vaporizar, muito, muito, e provavelmente eles vão deixar assim as coisas passarem claras. Para além do mais, e quero que vocês tenham consciência disto, estas cognitivas europeias, estas normas europeias, demoram muito tempo a serem implementadas e aplicadas. Ok? Portanto, não vai ser da noite para o dia. Quem quiser realmente saber mais detalhes, há pela internet informação. Nós sempre tivemos novidades, vamos colocar no Vapor Viana também, novidades em relação a isso. Mas não entrem em stress. Pessoal, não se stressem. Ok? Calma. Calma. O Alex também já estava a pensar, já deixou o vaping, o caraca. Calma. Não é bem assim. O que eu estava a pensar era reduzir no vaping. Só isso. Calma. Mas não. Não é necessário. É preciso ter calma. Entretanto, se quiserem realmente partir para outras alternativas, DIY, etc, etc, vai ser mais complicado se realmente a celular entrar em vigor. Mas, vamos ter calma. Não vai ser impossível. Exatamente. Não vai ser impossível. Haverá sempre alternativas, certamente. Eu acredito que venha a haver alternativas. Há sempre. Vamos ver. Vamos com calma e depois veremos essa situação. Aliás, o vaping nasceu de uma alternativa, não é? O pessoal estava a fumar, não gostava do tabaco, do cheiro, do vício, das consequências de saúde, do preço. Acima de tudo, foi claro, o preço em Portugal desparou que o vaping aumentou em Portugal. Lá fora já existia porque o preço realmente era muito caro. E o pessoal, o que é que fez? Partiu tudo para o vaping. Portanto, há sempre alternativas. Não estou a dizer que a alternativa não será para sempre o vaping. E se calhar até para não aparecer outra coisa nova. Nós teremos cá para ver isso. Vocês também. E vamos todos partilhar essa experiência de certeza. Se não, um dia começamos a vapiar nicotina direto. É, para a cabeça. Como diz o Alves, o que importa é... O que interessa é a nicotina para a cabeça. Não importa ter mulher, não importa ter filhos, não importa ter dinheiro, nem carro, nem trabalho. O que interessa é a nicotina para a cabeça. Isto tem direitos ao autor. André Alves, novamente, o nosso cozinheiro de Yawai de grande questão. Não, mas vamos ter calma. Vamos ver o que isto vai dar e mais tarde faremos. Nós, se tivermos alguma novidade, nós também partilharíamos. E vamos falar, vamos falar dessa situação nestes blocos. Há mais um rant que eu gostava de deixar. Mais um rantzito. Eu não gosto muito de ser o reclamador, mas realmente já é de natureza melhor andar a reclamar. O outro rant que tem-se passado tem a ver realmente com as guerrilhas, as guerras, entre aspas, que têm existido um bocado nos grupos de vaping no nosso país. Pessoal, forget it, está bem? Acima de tudo, nós temos que ser unidos. No outro dia vi uma discussão no Portugal Vaping em que não foi realmente de tudo bonito. Não vou comentar relativamente a isso. Vale o que vale. Mas gostei muito de uma atitude de uma das pessoas, de um loser, quem estava lá a ver, em que colocou uma dúvida e em menos de 5 minutos a pessoa tinha a dúvida respondida e trouxe-se numa discussão impecável, super técnica e detalhada, esclarecedora. E isso, meus amigos, isso é vaping. Ok? Isso é vaping. Não deixem às vezes o orgulho ou aquela parte interior passar para cima. Nós somos uma comunidade pequena, ok? E temos de manter-nos unidos o máximo possível. Não vamos andar aqui todos assim. Ó, se aparecim, vimos aqui. Pronto, eu e o Alex andamos porque ele gosta, não é? Mas, opá, unem-se. Está bem? É lá no meu... É isto? É isto, meus amigos. É isto. O vaping agora está a ficar assim. Mas não é assim, tem que ser assim. É assim. Alex, anda cá, Alex. Anda cá, Alex. Alex, no caso do Cláudio, é uma comunidade mais gay. Mas isso não... E é isto assim. E é isto assim. Não, brincadeiras à parte. Pá, unem-se, pessoal. Ok? Mesmo dentro dos próprios grupos, partilha aí o máximo de informação possível, seja o máximo coeridos e tolerantes. Eu sou por isso, eu vou dar a minha opinião. O que me levou realmente a gostar do vaping não foi por si... Não foi só o facto de ter deixado de fumar. Claro que foi também a comunidade. É a união, há uma razão de dizer que a união faz a força. E é isto que eu vi, é isto que eu vejo ainda, no que toca a comunidades de vaping. Não vamos entrar em discussões. Boa pena. E este momento, já agora vamos aproveitar, está este momento um baixo-assinado a rolar nas redes, por causa dessa lei da União Europeia. É um baixo-assinado europeu. Exatamente. Portanto, não vamos deixar aqui o link na descrição do vídeo. E aproveitem quem não fez, que faça realmente lá o registro. É sempre uma ajuda, acho que isto nos vale quase uns 40 mil assinaturas, tem que chegar às 50 mil. Portanto, estamos quase, se conseguimos chegar lá, pode ser que haja melhorias. Vamos manter-nos unidos, vamos... Nós temos voz. Nós temos voz. Exatamente. Portanto, temos que pegar essa voz e realmente fazê-la ser o beat em todas as instâncias possíveis. Ok? Não baixem a cabeça a tudo e não fiquem a reclamar e ficam parados em casa. Não. Não. De resto, esta semana, agora voltando a ver para a Viana. De resto, esta semana ainda vai haver um vídeo. Fiquem atentos. Vai ser... Vou... Vou já dar aqui uma churitazita. Vai ser um RDA. Ok? Portanto, fiquem atentos. Vai ver esse vídeo. Para a semana haverá mais alguns vídeos. Vamos aguardar e... Novidades virão. Não é verdade? É isso. Prontos, é um pequeno vlog. Não é nada demais. Estamos a falar do que nós temos já andado a passar, o que é que estamos andando a ver e a experimentar. O que é que nós gostávamos de experimentar. Portanto, sem dúvida alguma, se alguém tiver a intenção de algum RDA, algum RTA, algum tanque, algum, seja o que for, digam-nos. Nós recebemos a oportunidade. Se recebemos a oportunidade, vamos, certamente, pegar neles e dar no nosso parecer. Claro. Não é? Pronto, olha, pessoal. Um abraço. Boa semana. Portem-se bem. Bom Zé. Este é o primeiro vlog mais viral. Se gostarem do formato de vlog, bloguem comentários também. Partilhem, falem, esperneem. Assim uma pessoa também sabe exatamente aquilo que será melhor para nós todos. Esperneem. Esperneem, se calhar, não vamos ver. Esperneem vem de perto, mas não é? De espernear. Pronto, ok. Pronto, pessoal. Portem-se bem. Um abraço. E tchau. Até ao próximo vídeo. Bem bom. Portem-se bem.